Estamos fazendo o vídeo de novo da máquina aí, podadeira de fuma aí, antes tinha a linha de podar fuma, arrebentava os dedos, arrebentava a luva, mas agora adquirimos uma máquina de podar fuma aí. Vamos ver seus produtores aí, eu sou produtor de linha cerqueira aí. Seu produtor é Josete, Daiane, os vindo lá puxando bandeja bem louco, devagar né. Antes ele podava fuma com a linha, arrebentava os dedos, devagar homem, vai cair. A Josete cansada, já tá suada aí, atrás da máquina aí, a Daiane é mais suada ainda. Então, mãe, vamos dar o padrão. Veja a Muna aí, como que tá ficando, ó. Bem certinho. Três canteiros podados aí, ó, bem retinho, parece um gramado, ó. Vamos ver a diferença da Muda podada e a Outra que não é podada. Ó, fica igual um gramado roçado o grama, ó. Bem retinho. Toma aí, seus vindo, não quer podar mais na linha, não? Não, não, não. Vamos. Quer pegar a linha, eu fico com essa máquina aí pra podar fuma. Vamos pra venda. Linha, linha, só pra pesca. Aí, ó, viu, escutaram, ó, linha que ele usava agora pra podar fuma, agora é só pra pesca. E quem quiser comprar linha pra pesca, ele tem de sobra, dois rolos grano ele comprou aí. Ele também usava boracha pra caçar passarinho, agora não usa mais. Deixa o boracha só pra maracana. Josete, vem louco aí, cansado, que tá louco. Ô, servicinho mais enjoado, né, Josete? Então é isso aí, galera. Quem quiser adquirir a máquina aí, é apenas 700 pila aí. Chega de aturar dedo em linha aí, levar chicotada aí. E tem que tá mudando, ó, pra lá e pra cá o negócio ali, agora só. Precisa de três pessoas, isso vai ligeirinho. E pra podar um canteiro aí, leva a base de... Nem dez minutos não leva em três, quatro pessoas. Então seis canteiros de quinze mil pé, leva uma hora de serviço, ainda devagar. Beleza, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.